Integrantes da bancada feminina da Câmara dos Deputados tiveram nesta quinta-feira a primeira reunião de trabalho com o presidente interino Michel Temer. As parlamentares saíram do encontro otimistas. Participaram da reunião com o presidente interino Michel Temer 20 deputadas de 10 partidos e o ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima. As deputadas disseram que o encontro foi uma oportunidade para discutir diretamente com o presidente questões nacionais, como políticas sociais, de educação e de saúde, mas também ações direcionadas para as mulheres. Nós nos sentimos muito valorizadas. Já na primeira semana de atuação deste governo, nós sermos chamadas para poder estar conversando. Cada uma trouxe a sua contribuição e o próprio presidente reforçou que estava tudo sendo registrado, tudo seria encaminhado para os ministérios e que nós poderíamos participar na elaboração dessas políticas. O encontro reforça a importância das mulheres na base de sustentação do governo. As parlamentares disseram também que a formação do governo acontece através de uma composição. Não foi exatamente uma falha do presidente Michel Temer, mas uma consequência de como a política brasileira vem sendo estruturada e que os partidos indicaram nomes e os partidos não indicaram nomes de mulheres. As parlamentares ressaltaram a importância de ampliar a participação das mulheres na política. Nós também podemos falar da preocupação do presidente nos apoiar no movimento que nós fizemos no ano passado em trabalharmos para termos mais mulheres nas políticas. Porque quando a mulher está no parlamento, nós estamos no espaço de decisão, que é o que nós precisamos.